Fala galera! Eu estou no meio dessa galera aqui porque eu estou na verdade no meio de uma live de PKXD esperando o novo Pet Pod. E o novo Pet Pod realmente chegou. É o Pet Pod Astutos galera! Vamos dar uma olhada nos pets que vem nele. Vamos lá! Os novos pets são Corvo e Raposa. Vamos ver as probabilidades. O Corvo tem 13% e a Raposa 10% de chance de você ter no seu inventário. Claro que eu já vou comprar aqui, beleza? Uau! Já comprei o Pet Pod. Muito bem! E você? Vai tentar pegar o Corvo? Vai tentar pegar a Raposa? Deixe nos comentários qual pet você mais quer. Todo mundo deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho!